O calor do senhor! Kiko está no pátio da vila brincando com sua avó. Para cima! Quando eu ganhar a minha bola quadrada, vocês vão ficar com os olhos bem redondos. Esperem só pra ver. Chave chega arrastando um engradado de garrafas vazias. Kiko dá uma bolada nele. Chavinho, sabe que eu... Eu vou quebrar os seus dentes! Não, Chavinho! Não! Não, Chaves, não fala assim, não! Não, não! Chaves, Chaves, toma a minha bola! Toma, se empresta a minha bola! Toma, toma, toma! Dá uma olhada no que eu vou fazer com a sua bola. O que vai fazer? Chaves joga a bola na cabeça de Kiko. Você não vai com a minha cara? Não, não sei. A bola é minha! E saiba de uma coisa, eu tenho dinheiro e ia comprar muitíssimos pirulitos e ia te convidar. Mas agora não vou te dar nada. Pois não me interessa isso, porque eu vou levar essas garrafas vazias ao senhor da venda da esquina e vou vender por cinco centavos a garrafa e vou ter muitíssimo dinheiro e não vou te dar nada. Pronto. Pois fique sabendo que o dono da venda não aceita garrafas estouradas. Não se diz estouradas. Lascadas? Também não. Abaçadas? Não, não. Então como é que é? Quebradas. Mas tá vendo? Aqui não tem nenhuma garrafa quebrada. Tá vendo aí? Como não? E esta? Kiko pega uma garrafa. Não está quebrada. E a joga para o alto. E agora? E agora? Ela está quebrada assim que uma só cara vai ficar. Cê vai ver. Não, Chavinho. Não, Chavinho, calma. Quanto você disse que vai ganhar do dono da venda por cada garrafa? Cinco centavos. Se é só cinco, eu pago seis. Bem... Não, 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 calma. Eu te dou quatro e te dou dez centavos. Vinte. Cinquenta. Mil, então. Um milhão, então. Um milhão, um milhão. Tá, tá, tá. Fico devendo. Então assina uma nota. Ai, credo. Como é desconfiado. Eu já fiquei devendo para você alguma vez? Sim. Uma vez você ficou devendo cinco pau por um mapa que servia para procurar tesouro e não me pagou. Mas eu não encontrei tesouro. Mas foi procurar. Sim. Aí é que está. O mapa servia para procurar tesouros e não para encontrar. Ah, bom. Então sim, sim. E você não me pagou as cinco pratas. Por isso, desde então, eu tenho muita falta de desconfiança. Ai, anda. Tá bom, então. Você tem tinta? Nem para pintar o meu barril. Eu estou falando de tinta para escrever no papel. Tá bom, mas não se irrite. É bom também, não se irrite. Seu Madruga. O quê? Eu estou precisando de papel. Eu também. Seu Madruga entra correndo em sua casa. Kiko. O que é? Lá na sua casa não tem papel? Para o seu Madruga? Não, não. O papel da nota. Ah, sim. Claro que sim. Não sai daí. Eu já volto, hein? Enquanto isso, eu vou levar as garrafas para o senhor da venda da esquina, tá bom? Chaves vai sair e bate o engradado no pé do senhor Barriga. Ai! 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 Tinha que ser o Chaves de novo. Tá bom, mas não se irrite. Como não se irrite? Você sempre me acerta e desta vez foi no pé, exatamente no pé que eu tenho um calo tremendo. O senhor tem calo? Sim, por quê? Seu Barriga coloca sua pasta em cima das garrafas de Chaves e senta em cima. Por quê? Por ter que suportar tantissíssimo peso. Por isso, se não quer que saiam calos nos seus pés, não deve ficar tantissíssimo tempo parado. Agora eu vou passar todo o tempo sentado. Então vão aparecer calos na... Cala essa boca e vê se me ajuda a tirar os sapatos. Tá bom, mas não se irrite. Eu me irrito sim. Vai, Chaves. Tira. Mas cuidado, hein? Está doendo, hein? Cuidado, Chaves. Cuidado. Chaves, você também falou. Do que vocês estão brincando? Não estamos brincando de nada, tonto. Eu vou tirar o sapato do senhor Barriga. Cuidado, Chaves. Ladrão! Quer que eu chame a polícia? Eu pedi para o Chaves tirar o meu sapato. Claro, porque o senhor Barriga está com uns calos nos pés, porque tem que suportar tantissíssimo peso. Chaves, não precisa dar tantissíssimas explicações. Seu Barriga, quer que eu tire os sapatos? Deixa eu tirar os seus sapatos, só uma vez. Deixa eu tirar, anda assim, deixa eu tirar. Mas deixa, vai, anda assim, hein? Está bem, mas é... Chaves e Kiko puxam o pé do senhor Barriga e ele cai no chão. Kiko, bruto. Mais um pouco de força e os calos vão sair pulando. Chaves, eu não tive culpa. Foi ele que saiu de onde estava sentado. Por que ele saiu? Porque ele não tinha onde se apoiar, seu tonto. Ouça, você puxa ele por trás com força, força, força. Então eu puxo o sapato. Ah, bom, está bem, boa ideia. Mas com cuidado, Chaves, fica muito cuidado. Por favor. Chaves consegue tirar o sapato. Saiu, saiu, o sapato saiu. Ele olha e vê o senhor Barriga deitado em cima de Kiko, que está com falta de ar. Chaves. Seu Madruga chega e vê o senhor Barriga caído em cima do Kiko. Nossa, senhor Barriga, mas o quê? Com licença, eu ajudo. O que foi que houve, senhor Barriga? O que houve? Está melhor? Dona Florinda chega. Tesouro! O que houve, filho? O que houve? Kiko, tesouro, o que aconteceu? O que aconteceu? O quê? A Chaves, Chaves sabe o que ele falou? Sim. O quê? Tesouro? Por favor, por favor, diga qualquer coisa. Qualquer coisa? Bem, ainda bem. Mas o que foi que aconteceu? O senhor Barriga me amassou. Ah, sim. Dona Florinda dá um tapa em seu Madruga. Eu cheguei e eu vi que ele estava... Vamos, Kiko. Não se junte com essa... Você disse, senhor Barriga? Sim, mamãe. Um momento, dona Florinda, mas o Kiko teve a culpa. Ele me puxou e nós dois acabamos indo para o chão. Isso é verdade, tesouro? Sim, mamãe. Pois não volte a brincar com ele. Para isso, você tem a sua bola. Bem, mas de qualquer forma, não se junte com aquela gentalha. Isso mesmo, mamãe. Com licença, seu Barriga, por favor. Assim, seu Madruguinha. Gentalha, gentalha! Kiko empurra seu Madruga e vai embora com dona Florinda. Nervoso, seu Madruga joga seu chapéu no chão, mas acerta o calo do pé do senhor Barriga. O que o senhor sabe? A culpa é toda do Kiko. O quê? A culpa é toda do Kiko, senhor Barriga. Tá, 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 não é pra tanto. Só por um simples chapéu não precisa fazer tanto escândalo. Mas foi justamente no pé que eu tenho um calo. Olha só como está. Puxa! O calo está latejando. Deixa eu ver. Mas está completamente inchado? Então... Não, já nasceu gordo. Eu me refiro ao dedo do pé. Chaves coloca o dedo no calo. Uai! Será possível? Será possível? Para daqui! Mas sabe... Fora! Não, mas... Fora! 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 É que o Chaves me deu uma pancada justamente no dedo. Eu quero ter um tremendo calo. Entendo. Deve estar... Agora seu Madruga dá um soco no calo. Está aqui! Desculpa, por favor. É que essas crianças me deixam louco. E é pra mim que você diz. Eles vivem sempre me chamando de bola. E sabe por que me chamam de bola? Bem, é que as crianças se deixam levar pelas aparências. Digo... Por que eles chamam o senhor de barriga, senhor Bola? O que? Por que eles chamam o senhor de bola, senhor Bola? Por que é sempre com o senhor? Por que não pega um outro tom? O que? Sim, porque o senhor não é o único. O que? Digo... Digo... Olha, olha, é melhor não dizer nada. Cale-se. Está bem. Não viu meu sapato por aí? Bem, não estavam com o Chaves? Ah, sim, é mesmo. Kiko chega. Se meteu aquele animal. Me chamou? Me chamou. Olha, Kiko, me faz um favor assim. Chame o seu amigo Chaves, por favor. Diga pra ele devolver a barriga do seu sapato. Digo. Ah, a barriga do seu sapato. Entendeu, Kiko? Por favor, diga ao Chaves para devolver o sapato do seu barriga. Vai me pagar se eu obedecer? Sim. O que eu ganho? Um beliscão. Seu Madruga dá um beliscão em Kiko. O senhor não vai com a minha cara. Nem o senhor também Sabe, Kiko, que eu também vou te dar uma coisa O que? Isto Senhor Barriga dá um chute em Kiko Agora sim eu vou Kiko vai para o outro pátio e encontra Chaves deitado no chão, escrevendo no papel Já terminei de escrever a nota e agora só falta você assinar para mim, tá? Antes de assinar deixa eu ler primeiro para ver se não me compromete Vale um milhão a favor, a favor dos Chaves Não quer deixar por meio milhão? Anda sim, deixa por meio milhão, só vai ser dessa vez sim Ah, só dessa vez sim, anda, não vou pedir de novo, deixa, vai sim Não, eu não posso, eu tenho muitos gastos Pois agora eu não assino nada Pois agora eu estouro suas bochechas Por isso eu digo que é melhor eu assinar Ih, deixa aqui, vai Senhor Barriga, não quer entrar um pouco enquanto não trazem o seu sapato? Ah sim, tem razão Mas por favor, primeiro pegue a minha pasta E onde está? Ali em cima daquelas garrafas, eu coloquei ali para poder tirar o meu sapato E não quebrou as garrafas? Não, não, claro que não, não é tão pesado Seu Madroga pega a pasta do senhor Barriga E algumas garrafas ficam grudadas na pasta Vale um milhão de pesos a favor dos Chaves do Barril Isso quer dizer que eu já sou um milionário Sim, claro Devo comprar um sanduíche de presunto e depois outro sanduíche Seu Madroga chega E depois outros Chaves, 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 o senhor Barriga está esperando que... Sim, eu sei que ele está esperando o senhor pagar o aluguel Mas não se preocupe O senhor está devendo menos de um milhão, não é? Mas é claro Deixa que eu pago Por isso o senhor Barriga está esperando... O que disse? Que eu devo... Que o senhor deve... Eu pago o que o senhor deve de aluguel ao senhor Barriga Porque logo, logo eu vou ter um milhão Viu, Chaves? Viu o que aconteceu por ficar andando com os ricos? Você até aprendeu a mentir O senhor não vai com a minha cara? Eu estou falando sério, tonto O que disse? Que é verdade E eu vou comprar muitas coisas E também vou comprar muitas roupas Você vai comprar roupas para mim? Sim Porque com essa roupa aí o senhor parece uma tripa esticada E a sua roupa está muito bonita, né? Bom, não está Por isso eu vou dar roupas para mim E para também todas as pessoas que não têm nem podem ter roupas Todas vão ganhar Por exemplo As pobrezinhas moças que saem nas revistas que o senhor lê Olha, para de falar besteira E você, do que é que está rindo? O Chaves pensa que vai ser milionário Só porque eu assinei uma nota promissória que vale um milhão E você acreditou? Quer dizer que você não vai me pagar o meu um milhão? Ai, Chaves Ora, Chaves não seja tonto Onde acha que ele vai arranjar um milhão? Chaves vai bater em Kiko com o sapato Mas acerta seu Madruga Seu Madruga toma o sapato de Chaves E acerta o estômago de Kiko Você não vai com a minha cara? Olha, por que você tinha que estar bem aí? Está vendo? Agora também vai dizer que não bateu nele com o sapato Dona Florinda chega e dá um tapa em seu Madruga Vamos, tesouro Não se misture com essa gentalha Sim, mamãe Gentalha, gentalha Kiko empurra seu Madruga E sai E o senhor Barriga chega O que houve? Seu Madruga joga o sapato no chão E acerta o calo do senhor Barriga Desculpa, senhor Barriga Desculpe, por favor Está vendo, Chaves? Está vendo o que aconteceu por sua causa? Tá bom, mas não se irrite Mas não se irrite Seu Madruga joga o sapato para trás E o acerta de novo No calo do senhor Barriga Olha, Chaves Em situação normal Eu deveria te dar uma cacetada Seu Madruga dá um cascudo em Chaves Toma Só não te dou outra porca Perdão, senhor Madruga Mas me pareceu que o senhor descontou no primeiro que viu Ah, é? Agora o Chaves que desconte com o outro, não? Chaves bate na porta da casa de Kiko Kiko sai E Chaves dá vários socos nele Você não vai com a minha cara? No outro pátio Aí está o mal de tudo Todo mundo procura alguém para descontar Bem, acho que o senhor tem razão Naturalmente Ah, mudando de assunto Eu vim aqui para lhe cobrar o aluguel Ah, é? Agora o senhor desconta em mim, não é? Claro, porque lhe convém Não, 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 senhor Barriga Se o senhor não mudar de assunto Eu não converso mais Seu Madruga Eu não quero ouvir mais nada Espere Não, não, não E depois ainda quer dar conselhos Seu Madruga empurra Kiko no chão O senhor Barriga vem em seguida E tropeça em Kiko E o que aconteceu, seu Barriga? O que aconteceu por querer desconfiar Seu Madruga vai sair E bate o pé no engradado do Chaves Quem foi que largou essa caixa aqui? Eu Tira daqui imediatamente Tá bom, mas não se irrite Não se irrite Não se irrite Chaves levanta o engradado E o deixa cair no pé do seu Madruga Um tempo depois No pé do seu Madruga Há um calo gigante Chaves coloca o dedo no calo E o seu Madruga fica muito nervoso E o que 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 o que